O vento toca o meu rosto E lembrando que o tempo vai com ele Levando em suas asas os meus dias Nesta vida passageira Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O vento se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor, um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei o teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia ao te encontrar Nos teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E o vento que está sempre na porta O que aconteceu com você Ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo sempre guardarei E o que? O teu amor, um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar Na esperança encontrei o teu olhar Na esperança encontrei o teu olhar A esperança encontrei E a esperança encontrei E o seu olhar O teu olhar Nos teus sonhos o vento não pode levar A esperança enlouquece o teu olhar Nos teus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o teu olhar Nos teus sonhos o vento não pode levar A esperança enlouquece o teu olhar Nos teus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o teu olhar Nos teus sonhos o vento não pode levar A esperança enlouquece o teu olhar Nos teus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o teu olhar Nos teus sonhos o vento não pode levar A esperança enlouquece o teu olhar Nos teus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o teu olhar Nos teus sonhos o vento não pode levar A esperança enlouquece o teu olhar Nos teus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o teu olhar Porque a vida recebia o teu olhar Tchau, tchau.